Olá, o ano está começando 2022, esperamos que seja um ano de muita saúde, de curas, que inclusive entremos esse ano com algumas curas, não só individuais, mas curas coletivas, com um novo propósito, com princípios fortalecidos daquilo que realmente importa em nossas existências. É muito comum que nesse período de início de ano, algumas pessoas tirem um período de descanso, algumas empresas entram em recesso, algumas pessoas tiram realmente férias formalmente falando, e aí vão algumas dicas para esse período. Cuide para que inclusive o seu período de descanso seja estratégico e seja produtivo, é isso mesmo. Estratégico e produtivo não serve só para o nosso ambiente de trabalho, deve servir inclusive para todas as áreas de nossas vidas. E o período de descanso, ele precisa ser produtivo, você precisa fazer escolhas estratégicas, que realmente signifique um período de descanso. Infelizmente, muitas pessoas tiram um período de descanso, até férias formalmente falando, e voltam mais cansadas do que antes, ou adoecem. Nosso corpo, inclusive, ele faz algumas leituras, às vezes ele diz assim, agora você tirou férias, agora você pode adoecer. Alguém pode se identificar com isso. Então cuidemos para que o período de descanso, ele realmente seja um período renovador, revigorante, para que nós consigamos renovar as energias, para que a nossa saúde, inclusive, em termos gerais, a gente se sinta como se ela estivesse sendo renovada, um refazimento de energias. Então algumas orientações e dicas podem servir para você. Escolha estar com pessoas em locais que realmente fortalecem você, que te trazem alegria, que te trazem felicidade, companhias que você gosta de estar. Não é um momento, inclusive, de você fazer um social no sentido de, eu tenho que ir com essas pessoas. Não, você não tem que ir. Você tem que primeiro cuidar de si, porque esse é um momento que para algumas pessoas, inclusive, ele demora para acontecer. Às vezes tem pessoas que tiram férias uma vez por ano, pessoas que tiram duas vezes por ano. Tem pessoas que vão picotando, por assim dizer, suas férias. Aquelas que têm mais condição, inclusive, de fazer isso, a depender do tipo de trabalho que exercem. Se as empresas que trabalham são dessas pessoas ou não, ou do nicho de mercado que elas estão inseridas. Então é um período de reflexão, é um período de descanso, e que precisa ser escolhido, digamos assim, as pessoas precisam ser escolhidas a dedo. O lugar, inclusive, que geralmente você se tranquiliza, um lugar que traz um novo ar para você. Essa é uma escolha personalíssima. Eu não estou aqui para dizer para onde ir com quem está. Esse é um trabalho personalíssimo, intransferível, indelegável. Lógico que muitas vezes, se você não vai tirar esse período sozinho, sozinha, você precisa fazer acordos. Então aqui também já vai algumas dicas de negociação. Quais são as pessoas, lugares, período, dias, inclusive, que atende a maioria das pessoas? Que dá para aquelas que não gostariam tanto daquele lugar, que dá para ceder, que no mínimo, todas gostem um pouco do lugar que vão. Então é um período onde nós precisamos nos confraternizar, se nós vamos tirar esse período com outras pessoas, que talvez nós já precisemos negociar alguns acordos. O que é que vale acontecer nesse período e o que é que não vale? Por exemplo, que tipo de conversa a gente gostaria, já de antemão, de negociar agora, que a gente não quer ter nesse momento, que a gente vai deixar para o nosso retorno, e que nós vamos criar um ambiente, atividades, momentos, o que é que mais a gente gostaria de ver acontecendo? Então essas negociações, seja para período de férias ou qualquer tipo de viagem com outras pessoas, muitas vezes elas podem fazer toda a diferença. A negociação simples de dizer, olha, quando alguém não estiver gostando de alguma coisa, vamos acordar falar sobre isso e dizer, negociar, acordar uma coisa diferente? Ou não, não vamos conversar sobre isso agora? Vamos deixar para o nosso retorno? São coisas simples, mas que a comunicação, ela vai ser imprescindível para esse período, para que seja o mais produtivo, para que seja um período realmente de refazimento, um período revigorante, um período renovador e transformador. E por que não, terapêutico?